A gente tinha dois Não é só que eu estou aqui em cima Só foi ir para o barranco, né? Ah, mas por que você ia perder por mim? Porque se atrapalha em cima da linha Eu não julguei em cima, eu julguei atrás da sua Calma! 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 O que é isso aí? É, paquinha, né? De aço? Paquinha de aço Ó, já saiu, bravo, hein? Pode soltar Aí, grandão Boa É, Molongó, né? É? Aham Ele não acredita em mim até hoje, velho É, Molongó Deixa eu dar uma gravadinha Clique Ah, tá alto essa aí, parceiro Não vai perder a sarassaraca Ah não, vamos quebrar Espera aí, não precisa quebrar não Eu sei Só é alcançar Aé E aí Trabalhão de aço Dá um joinha aí, recuperamos a isca